e mais um vídeo aí agora tirar esse tanque essa caçamba e botar na outra mostrar o processo aí pra vocês aí só tá tá bem forte aqui tá bem quente só mostrar o processo a vocês aí é tirar aquele tanque daquele lá botando esse daqui bota esse daqui lá o meu caso e aí e aí e aí e aí e aí e aí . 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 O que é que é um ganchão a chamar a essa? Tu vai cá só casar pra tua irmã? Pra ficar trabalhando em sol quente? Vem aqui, né, que quer bota aí. Vamos lá. Vamos lá, pô. Toma na checa. Onde está errado, pô? Onde está errado, pô? Onde está alguma coisa aí? Está errado, pô. Não tem algo dele? Não tem algo dele. Bota? Podemos. 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 O que é que você está perdendo aqui mesmo? Hã? O que é que você está perdendo aqui mesmo? Você está entendendo agora? O que é que você está perdendo? O que é que você está perdendo aqui? Quer fazer em pó? Um em pó? Vem para outra Pode ser... Essa aqui não precisa nem fazer em muita água. Olha só na vermelha É um pouco para fazer em pó. O que é isso? Mangueira! Atrás de baixo. Mangueira! É isso. Que tal de mangueira, mano? Que tal de mangueira, mano. Olga. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Agora, seu comentário. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Primeiramente está em Deus, ouça e coragem, terceiro é só aguardar, a resposta de Deus e a conquista de nós, valeu a pena, aí estamos por aqui, no chapéu virado, nas coisas erradas, aí terminar aqui, vou dar um banho aqui no chapéu, apesar de deixar no estelho, botei o lameirão, esqueci de fazer o vídeo para vocês, mas o lameirão que vai botar, ocorreu o nosso, escorreu o oeste, escorreria, acabamos esquecendo, fazer o vídeo, aí se não ver aí, os demais próximos vídeos, aí, ah, boa mesmo, é rapaziada, já tirei a mão do 100 dm daia, ah, mas espera algum, ah, ah ah ao Esse daqui é mais bonito que aqui Tá meia porra Vamos bater esse daqui, então tá afundando Deixa eu ir? Hã? Tá vendo que suporte é um meio Vamos fazer esse daqui parada, esse daqui já joga por cima Eu vou dar esse daqui aqui Ah, é Tinha pista aí lá, viu? Eu vou dar esse daqui aqui, né? Eu vou dar esse daqui aqui, né? Quando eu for tirar outra aí, galera, eu filmo pra vocês que o vídeo não fica grande aí, viu? Essa lona tá me atrapalhando Eu tô pegando lá com ela Sacou de boia Sacou de boia E aí E aí E aí Tá bosta aí A barra não é bia Você quer ver mais óleo? Agora tu vai passar Vou ter que virar, né? No caso No caso eu vou É, eu vou falar de reputado Não É, pô É Espera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui agora Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aí Aí Faz tanto que eu mango que eu entro nesse talco Se eu ver Justinho Deu certinho e piada? Tá entendendo não? Será que tem uma boa feira aqui não? Tem feito na hora O que é esse? Esse outro tem não? Não Não Olha como é que é esse? Isso, pro Tem problema você fazer isso aqui? Aí rapaziada Vou fazer uma segunda parte depois pra vocês aí Pra não ficar muito grande esse vídeo Vai trocar a montanha Só bota esse no lugar agora e Funciona Má 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 Má